Fala pessoal, tudo bem? Martini aqui com vocês, analista do Multibot E pra gente falar um pouco aí de BRMOS hoje, BRML3, o ativo que foi mais solicitado aí na enquete do Telegram Pra quem quiser fazer parte do Telegram, o link tá aqui logo abaixo na descrição do vídeo Pro pessoal que estiver assistindo pelo Instagram, o link tá na bio Bom galera, não deixe de dar um like aí, né? Se inscrever no canal Dá um tapa no sininho Vamos lá, vamos falar um pouco aí de BRMOS, um ativo do setor de shopping, né? Que tá englobado ali no setor imobiliário Tem chamado atenção nos últimos dias aí da galera por conta das vacinas que vem surgindo E aí, né? É um setor que sentiu bastante e que pode ser beneficiado aí Pela abertura aí das... ou reabertura como um todo, né pessoal? Das cidades aí, dos shoppings E aí é um setor que se beneficia bastante Bom, o fato é aqui pessoal, que nós temos dois extremos Na verdade nós trabalhamos dentro de uma consolidação aqui É... entre os R$7,90 da BRMOS e aqui em cima, né? Os R$11,50 Eu fico pelos R$12,00 aqui, ó Que é o preço em que o gráfico diário chegou a tocar ali Então, nós estamos dentro dessa grande consolidação Na crise nós tivemos essa queda toda aqui, né? E mediante esta queda nós podemos traçar uma retração, né? Então, eu entendo que o mercado aqui, ó De BRMOS, bem fraco no semanal Fez apenas aqui o 0,382 da retração Então, eu quero deixar aqui pra nós Os 50% e o 61,8 Que podem ser pontos aqui Ou níveis em que o gráfico semanal Ele queira atingir em algum momento, né? E aí, a nossa análise, então, ela parte do pressuposto que BRMOS tem um suporte muito relevante aqui do semanal E uma resistência muito forte No R$11,50, R$12,00 aqui, ó Esta resistência, ela precisa ser vencida Pra gente vislumbrar níveis maiores Esses níveis seriam 50% e 61,8 da retração de FIBO Que estariam aqui próximos de R$13,60 Depois lá R$15,00 Pra quem aí está pensando até mesmo em segurar o papel por um prazo maior Nós vamos perceber que no gráfico mensal da BRMOS Ela mora aqui, ó Um suporte muito relevante aqui Então, esses R$8,00 aqui é difícil A BRMOS ficar abaixo dele aqui no gráfico mensal É um suporte muito importante do gráfico mensal E nós vamos perceber que aqui no passado, ó Nós tivemos um topo aqui Um topo aqui, né? Então, se nós esticarmos aqui esses topos do mensal De fato, o ponto mais relevante aí do gráfico mensal Ele mora aqui nessa faixa dos R$14,00, R$13,80 Então, eu posso também olhar pra aquele horizonte ali O fato aí, galera, é que eu olhei um pouco mais aí Digamos assim, em tempos gráficos maiores Pra gente perceber o seguinte, né? O mercado de BRML Ele recém rompeu uma linha de tendência de curto prazo aqui, ó E ele fez a seguinte movimentação Ele caiu Desculpa, ele subiu Corrigiu E está saindo aqui agora, ó Está no meio do caminho Pra sair em projeção Então, eu pegaria esta perna E projetaria ela A partir do rompimento aqui E confirmação dos R$10,50 PRMOS mira o horizonte lá De R$11,70, R$12,00 realmente Só que essa movimentação que ela está fazendo aqui Esse pivô de alta Que tem como 100% de projeção os R$12,00 Ele esbarra Naquela faixa de preço lá Do semanal Que nós estávamos Olhando aqui, ó E percebendo que ela Há algum tempo não fecha acima Então, assim O investidor aí de BRML Tem que entender que os R$12,00 É um ponto de resistência importante Pra que ela Vá lá buscar aquelas regiões do mensal Da qual nós estávamos olhando lá Pra R$13,60 R$15,00 Necessariamente ela vai precisar vencer aqui os R$12,00 Talvez o preço chegando ali Dando uma descansada E depois novamente vindo pro rompimento Aí BRML Abriria espaço pra caminhar pra mais Então, assim Tô olhando aqui agora pra esse pivô de alta O rompimento dos R$10,50 Sugere R$11,70, R$12,00 E aí Num ciclo maior Talvez, né? Vencendo esta barreira Importante do gráfico semanal Com o gráfico semanal Nós poderíamos mirar ali Aqueles pontos mais importantes Que foram já testados algumas vezes Aqui em cima Na casa dos R$13,80 Até uns R$15,50 Pra fechar O gap lá, né? E aí, a partir disso, né, galera Quem sabe aí O ativo até Não mire 100% Lá nas regiões do R$19,00 Eu acho que o horizonte O horizonte do R$19,00 Tá um pouco mais distante Nesse momento Bom, pessoal É isso, então Essa é a análise aí E é pra isso que eu estou olhando aí Pra esses pontos que eu tô Atento em relação A BRML Eu espero ter contribuído Com os estudos de vocês Pra quem gostou Não deixe de dar um like aí Se inscrever no canal Quem tiver ativos Ou sugestões de ativos aí Que gostaria de uma análise Deixa aí nos comentários Do Instagram Ou do YouTube Que nós vamos procurar Atender a todos Valeu, pessoal Um abraço E até a próxima